O diretor da escola explica que a decisão pelas férias no mês de maio foi tomada em consenso entre professores, pais e alunos. A escola percebeu ansiedade e estresse num momento em que todos reaprendiam a ter uma nova rotina por causa da pandemia. Só que a gente fez isso respaldado exatamente numa própria normativa do conselho o ano passado, onde ele fala que as férias são preferencialmente dadas em julho. Fomos respaldados também pela nota técnica que veio junto com o primeiro decreto do governador, onde ele fala que as aulas presenciais estão suspensas e que se deveria preferencialmente dar-se as férias. Segundo ele, a escola foi pega de surpresa pela mudança imposta pelo Conselho Estadual de Educação, que proibiu a antecipação das férias escolares em 2020 e também torna inválida a reposição de aulas no mês de julho. Ela tem a necessidade de cumprir com uma carga horária de 800 horas-aulas. Só que se ele ministrar aula no mês de julho, essas aulas não vão contar com moral. Em razão da pandemia, uma medida provisória propõe suspender a obrigatoriedade das escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos este ano. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, segundo ele, as escolas da educação infantil ficam dispensadas de cumprir os 200 dias do ano letivo com a carga horária de 800 horas-aula. Mas as escolas dos ensinos fundamental e médio precisam, sim, cumprir a carga horária de 800 horas-aulas, mas sem a necessidade de seguir à risca os 200 dias do ano letivo. O diretor da escola tranquiliza pais e alunos explicando que, mesmo que as aulas de julho não sejam validadas, a carga horária dos alunos já supera a quantidade mínima. Dessas 800 horas, o nosso calendário normal, ele traz 1.080 horas-aula, ou seja, dá 35% a mais do que o normal. Então, a gente está muito tranquilo com relação a isso. A escola também apresentou ao Conselho Estadual de Educação um calendário de reposição para o próximo semestre. Contemplando todas aquelas horas que não foram feitas em maio. Em julho, vamos continuar fazendo as nossas atividades. Elas não vão ser computadas, mas elas não precisam ser computadas. E aí, depois, a gente ainda vai fazer a reposição. Ou seja, os meninos vão estar cheios de carga horária para poder estudar. E aí, depois... ...